Vamos ao ponto de festa bonita, meu Deus Obrigado, Pai do Céu Obrigado, Maria, seu Pinto Obrigado, Mãe de Deus Pela cultura que nasceu Do sonho, do fogo No Pai do Morte, do Pernambuco Obrigado, Deus Obrigado, Senhor Obrigado, Pai do Céu Obrigado, Pai do Céu Obrigado, Pai do Céu Boa noite, dona linda E ao Manelzinho, o Salô Boa noite, dona linda E o Manelzinho, o Salô Hoje vem a Itaenga Pra festa dos Maracadu E o Manelzinho, o Salô O Salô Falando, dona ciência Sem forçar a minha voz Falando, dona ciência Sem forçar a minha voz Foi Deus do Céu Foi Deus do Céu Que me deu Inteligência E o Manelzinho, o Salô O Salô A Mãe de Deus Tchau, tchau. Tchau, tchau.